Bora pra análise sem spoilers do filme A Cor Púrpura E essa é a nova versão musical dessa história clássica Bom, e aqui a gente vê a história da Selly, que é uma menina que sofria abusos e violência ali Tanto do pai quanto do marido e já tava meio que acostumada ali com aquela vida de subserviência E a Selly tá longe da irmã, tá longe de tudo, tá completamente isolada Mas ela continua com uma esperança forte nela de que algo vai mudar E é uma história muito bonita porque aqui ela resolve enfrentar os maiores medos dela Com a ajuda ali de outras mulheres É, o filme A Cor Púrpura dos anos 80 é um clássico, é um filme maravilhoso E ele é pesadão ali nas tragédias, nesses acontecimentos de violência Esse musical aqui, ele reconta a mesma história, só que assim, num tom bem mais leve por ser um musical É, mesmo tratando de temas muito pesados, realmente a gente sente isso Que é um filme que trata desses temas, mas de uma maneira mais leve, sendo musical aqui E é um filme que foca bastante nas histórias individuais de cada um dos personagens E a gente vê cada personagem lidando com as suas dores aqui E a gente vê muito isso através das canções São canções muito bonitas, são muito bem construídas aqui nesse filme É, uma visão mais otimista aqui, cheia de esperança de um filme que trata aqui de uma realidade extremamente cruel E as vozes das atrizes estão espetaculares, as cenas estão assim, muito impactantes Assim, as canções estão lindas de acompanhar, a gente se envolve com as cenas E continua contando a narrativa de forma fiel, realmente, ao filme A Cor Púrpura É uma narrativa essa que é muito focada em assuntos ali delicados, como o racismo, o patriarcalismo, a violência, né? Mas aqui com uma adaptação muito boa de um filme que eu já entreci pra vocês que eu gostei demais Eu só não gostei muito do final do filme, a disposição dos personagens na cena Eu achei um pouco cafona, não curti tanto Antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais Deem uma olhada no nosso Instagram, que ele tá maravilhoso É o arroba buldog underline e nerd underline E lembrem de dar um like aqui nesse vídeo se vocês curtem esses conteúdos com críticas de filmes e séries aqui no canal E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Blog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor é o Blitz Bazaúli, que fez um trabalho impecável aqui É, aqui a gente tem um filme excelente musical Ele tem metade do filme ali com umas músicas extremamente interessantes É um filme gostoso de assistir Eu adoro musical aqui, adorei essa parte musical aqui do filme, né? E as atuações aqui, elas realmente estão muito boas também A gente tem a Fantasia Barrino aqui, que ela tá extremamente bem no papel Ela traz uma personagem aqui que enfrenta muita dor Mas a gente vê ao mesmo tempo a resiliência dela pra enfrentar as situações aqui E nisso ela tá espetacular E em musicais, uma coisa que eu presto muita atenção É o quanto a boca tá sincronizada com a música E pra mim, essa atriz conseguiu fazer a melhor sincronização de todos Outra que tá muito bem também é a Danielle Brooks aqui Que ela traz uma personagem que é um sopro de alegria num ambiente tão hostil ali e violento, né? E eu adorei também essa atuação aqui no filme O jeito dela atuar tá simplesmente hipnótico, assim Eu amei a participação dela nesse filme Eu realmente gostei muito da personagem E acho que, assim, é uma grande luz dentro, assim, de um filme bem pesado É outra atriz que tá muito bem aqui também É a Taraji Kenzo Que ela traz uma personagem ali com uma vibe mais de sensualidade Traz uma beleza aqui também pra esse ambiente hostil E eu acho que combinou muito bem aqui no filme Ela é um verdadeiro choque de feminilidade Naquele meio absolutamente masculino E eu adorei também a atuação dela É, e todas cantam muito bem também Elas dançam, tem umas vozes excelentes A coreografia nesse filme realmente tá espetacular Eu acho que combina muito com a história que tá sendo contada E alegra muito aqui a gente que tá assistindo, né? E o Comandomingo também tá muito bem nesse filme Ele faz a gente, assim, odiar o personagem dele E isso mostra o quão ótimo ele tá nesse papel Bom, o que que eu vou falar aqui desse filme, né? Um filme que traz um assunto extremamente pesado Uma história forte, impactante Mas ao mesmo tempo conta essa história a partir de uma perspectiva de esperança aqui E triunfo, uma luta muito bonita que a gente vê aqui Uma adaptação excelente com uma pegada musical que eu adorei demais aqui E esse filme é distribuído pela Warner E estreia dia 8 de fevereiro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas Pra poder preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme A Cor Púrpura é 4,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima!